Olá, eu sou Anderson Pinto e trabalho como coach e ajudo as pessoas a serem mais bem-sucedidas na sua vida e na sua carreira. No vídeo de hoje, irei falar com você sobre o que faz um coach. O coach é um profissional capacitado e treinado para fazer as pessoas aumentarem substancialmente a chance de realizar o que elas querem para a sua vida. Exemplo, empreender, carreira, relacionamento, negócio e outros objetivos. O coach é o profissional que utilizará o processo de coaching para apoiar o coach a desenvolver comportamentos, habilidades, capacidades e competências para atingir o seu objetivo. E como funciona isto na prática? O coach e o coach fazem encontros individuais e semanais, onde o coach desafia o coach através de perguntas, usa ferramentas, faz exercícios para que a própria pessoa ache as suas melhores respostas, para tomar as suas melhores decisões e alcançar os seus melhores resultados. Olá, caso você tenha alguma dúvida e deseja que ela seja respondida, deixe-a nos comentários. Se você curtiu, compartilhe. Forte abraço. Te vejo nos próximos vídeos.